Bom dia, hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Reconheço que Deus é bom. Nosso texto se encontra no livro de Salmos, no capítulo 77, versos 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Todos nós temos uma história a contar. Fatos que vivemos lá atrás que nos trazem boas recordações. Outras, nem tanto. Mas é bom quando trazemos à memória fatos relevantes da nossa história que marcaram, que nos fizeram crescer e que podem nos ajudar no presente. Muitas vezes estamos passando por uma tempestade, por um problema, e às vezes chegamos até a duvidar que Deus esteja atento às nossas necessidades. Mas quando voltamos lá atrás, em momentos que vimos a ação imediata de Deus em nossa vida, isso nos revigora e nos dá certeza de que Deus é Deus em nossa vida. Azaf, o autor do Salmo de hoje, viveu um momento um tanto de dúvidas. Israel estava aflito, com dificuldades. Parecia que Deus não estava vendo o que estava acontecendo. Quando Azaf se sentiu um pouco abandonado, perdido, é justamente nesse momento que ele faz uma viagem ao passado. E o texto de hoje ele diz Quando relembramos o que Deus já fez em nossa vida, temos forças para continuar e certeza de que ele poderá agir a qualquer momento em nosso favor. Já parou para pensar como você estava quando Deus te alcançou? Aonde você se encontrava? Qual era a sua situação? Muitos à beira de um abismo, muitos a ponto de um suicídio, e Deus alcançou justamente naquele momento probante. E quando você recorda disso e vê que Deus te salvou, isso vai te renovar, vai te dar a certeza de que ele vai agir novamente em tua vida. Você só precisa permitir, aguardar, esperar. Como diz o Salmo 40, Esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Talvez você esteja vivendo um momento de desespero, de angústia e talvez até de dúvidas. Mas quero te levar ao passado, a recordar as grandes bênçãos que o Senhor derramou em tua vida lá atrás. E ele promete continuar te ajudando, te apoiando, derramando muitas bênçãos em sua vida. Quando relembramos o passado, isso nos ajuda a viver novamente na presença do Senhor. Há uma máxima que diz que recordar é viver. Portanto, nesse dia, recorde os grandes feitos que o Senhor fez em tua vida. E você vai viver novamente com aquela certeza de que o Senhor é Deus e reconhecer que Ele é bom para você sempre. Que Deus te abençoe nesse dia e vamos orar. Querido Pai, te louvamos por ser um Deus de amor e de misericórdia. Se estamos vivendo um momento triste, de dificuldades, queremos relembrar os momentos em que o Senhor agiu em nossa vida. Esteja com esse amigo, com essa amiga que me ouve nesse dia. Ajude-o a relembrar que lá no passado o Senhor esteve ao seu lado e promete continuar sempre. Nos entregamos em tuas mãos, nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.